o povo está sedento de água. Esse é o ponto que nós vamos entrar agora. Você está se movendo comigo? Quero saber. Você está se movendo comigo? Pelo chat aqui eu estou vendo que você está se movendo comigo. Que coisa boa, né? Então vamos lá. Tendo pois... Posso ficar do lado de cá? Tendo pois ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse, Por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede a nós e nossos filhos e ao nosso gado? Êxodo 17, 3 Hum... Veja bem. Refidim faz isso. O lugar do espalhar. Refidim faz isso. Faz a pessoa não conseguir focar. Faz a pessoa não conseguir pensar direito. Observar as coisas que não existem faz a pessoa cometer besteira. Fazer bobagem. Imagina se Moisés, depois de tudo o que aconteceu, ia conduzir esse povo para morrer. Imagina Moisés, tão relacionado com Deus, tão obediente à palavra de Deus, iria conduzir um povo para a morte, para a sede dos filhos e dos gados. Gente, refidim, lugar de espalhar, lugar onde não se tem palavra viva, onde a pessoa não está ligada na palavra de Deus, faz a pessoa cometer besteira como essas aqui. Olhar, chegar no ponto que chegaram e querer até matar Moisés. Querer matar o grande líder que eles tiveram. Mas eu tenho um segredo para você aqui, que é o nosso terceiro ponto dessa aula hoje, que vai te ajudar agora a transformar a sua vida. Quando em hebraico eles falam que eles estavam sedentos, aqui em português está lá, estamos sedentos. A palavra hebraica que nós temos aqui é yetzmah. Vou colocar yetzmah. Yetzmah. Sedentos. Eles estão sedentos. Essa é a palavra yetzmah. E realmente, essa palavra yetzmah, deixa eu colocá-la aqui. Yetzmah. E realmente, sedento. Vou colocar também sedento. De fato, yetzmah significa também uma pessoa que está sedenta. Isso é verdade. Também significa uma pessoa que está sedenta. Contudo, contudo, eu tenho uma pergunta para vocês. Será que eles realmente estavam sedentos? Será que esse pessoal estava com sede mesmo? Veja bem comigo. Se você voltar a alguns capítulos anteriores, você vai perceber que eles já tinham passado por Mara. Você vai perceber que eles já tinham passado por Elim. Que foram duas paradas importantes para abastecer toda essa nação de água. Ele já tinha passado por dois pontos de mananciais de água. Eles já tinham passado. E é claro que eles já estavam carregando águas. Isso é evidente. Eles tinham filhos, tinham família, tinha gado. Eles estavam carregando água. Então, a minha pergunta é, e é o que eu ensino os nossos alunos lá da quarta dimensão da Bíblia, a pergunta é será que eles estavam de fato sedentes? O que você acha? Coloca aí para mim. O que você acha, gente? Será que eles realmente estavam sedentos? Hum? Eu vou te dizer o seguinte. Tem um código aqui nessa palavra Yetzma. Existe um código aqui. Essa palavra, ela tem uma ideia dupla. Ela tem uma ideia de sede, de verdade, mas ela tem uma outra ideia que é a ideia mais forte da palavra. A sede aqui, ela vem em segundo plano. Tá? A... O significado de sede, ele vem em segundo plano, porque as palavras hebraicas, elas têm vários significados, muitas vezes. E ela sempre traz um significado que é o mais relevante daquele momento. Yetzma, sim, tem a ideia de sede, mas a ideia principal de Yetzma é outra ideia. Existe uma ideia por trás dessa palavra. Significa atormentados. Atormentados pela possibilidade de ter sede. Hum... Se você estivesse aqui comigo, eu ia fazer, todo mundo fazer efeito sonoro assim. Hum... Eu adoro efeito sonoro quando eu estou pregando nas igrejas. Faço todo mundo falar. Hum... Yetzma é atormentado pela ideia de ter sede. E você pode abrir lá no dicionário Strong, né? É uma boa fonte o dicionário Strong, que é um dicionário do hebraico antigo, bíblico. E você pode abrir lá e você vai ver Yetzma atormentados pela ideia de ter sede. Segundo a referência do dicionário Strong, não é a referência da Carla, é a referência de um dicionário dos mais extraordinários comentários de hebraico. Atormentados pela ideia de ter sede. Gente, esse povo estava quase matando o Moisés simplesmente por medo de ter sede. Eles não estavam de fato, de verdade, com sede. Porque eles tinham acabado de passar por Mara, tinha acabado de passar por Elim, dois locais de mananciais extraordinários para abastecer toda a nação. Eles estavam abastecidos de água. O que estava acontecendo no coração deles é medo de ter sede. Não apenas medo, mas um tormento e esse tormento fez com que eles ameaçassem a vida de Moisés. E aí, isso aqui traz para a gente uma aplicação para a nossa vida muito grande. Para a minha vida e para a sua vida. Traz uma aplicação muito grande. Cuidado. Cuidado. Cuidado com as ciladas que o inimigo prepara para você. Porque eles pararam em refidim. Lugar que espalha. Espalha a tua mente. Espalha a tua visão. Deixa a tua visão turva. Estavam em refidim. Por isso eles não prestaram atenção que eles tinham água de verdade junto com eles. Estavam em refidim no lugar que espalha. No lugar que eles não viam com os olhos de Deus. Mas viam com seus próprios olhos. E refidim fez com que eles ficassem atormentados. Por isso que eu falo desde ontem. Deus se move com quem se move. Gente, se movimente com Deus. Se movimente dentro da nuvem de Deus. Quando a gente se movimenta dentro da nuvem de Deus. Nada nos atormenta. E nós não caímos em cilada. E essa cilada foi sofrer por antecedência. Quantos de nós não sofrem por antecedência? O filho mal nasceu e a gente já está começando a sofrer. O bebê está lá com três meses de idade e a pessoa já está sofrendo porque não sabe como é que vai pagar a faculdade do filho que vai ser depois de vinte anos. Eu já vi isso. Você já viu? Vocês já viram isso acontecer? Neném mal nasceu e os pais já estão preocupados como é que vai fazer com a faculdade do menino daqui a vinte anos. Eu falo que eu passei por isso. Quando as minhas crianças eram pequenas, não é? Eu ficava imaginando meu Deus e sério que naquela época eu passava por esse sofrimento. Eu falava meu Deus, eu tenho dois filhos. como é que vai ser esses dois meninos na época de faculdade para a gente sustentar essas crianças na faculdade, dar boa educação. E lá atrás, né, atormentado pela ideia de ter sede. O Senhor já sabia de todas as coisas. O Senhor já sabia de todas as coisas. Deus já sabia de todas as coisas. E eu lá atormentada pela ideia de ter sede. que bobagem. Que bobagem. Não precisamos nos atormentar pela ideia do amanhã. O Senhor está conosco. Se você se move na nuvem de glória, Deus se move junto com você. Segundo cuidado. Segundo cuidado que você tem que ter. Procure enxergar através dos olhos de Deus. Porque Deus não enxerga como nós enxergamos. Ele enxerga para além. Ele vê o que nós não vemos. Ele cuida do que nós não podemos cuidar. Procure enxergar através dos olhos de Deus. Veja o que Deus vê. Hoje você pode ver. Falo com você. Estou chamando você para ver hoje. Veja o que Deus vê. Você pode fazer isso. Olhar através dos olhos de Deus. Porque eu estou entregando para você. Eu estou aqui já há uma hora praticamente abrindo folha atrás de folha. versículo atrás de versículo para você ver através dos olhos de Deus na sua vida. Coloque aí. Eu vou ver através dos olhos de Deus. Veja através dos olhos de Deus. Aí a gente para de sofrer. A gente para de estar atormentado pela ideia de ter sede. A gente para de estar atormentado pela ideia de ter sede. Esse é o terceiro ponto. enxergue pelos olhos de Deus. Quarto ponto agora. Quarto ponto. Vamos lá para o versículo 4? Êxodo 17, versículo 4. Lá no nosso telão maravilhoso. Gente, eu fico olhando para vocês a minha vontade de olhar para o telão porque está tão bonito. Êxodo 17, 4 vai falar o seguinte. E clamou Moisés ao Senhor dizendo que farei com esse povo. Daqui a pouco eles vão me apedrejar. Essa Moisés teve que pedir socorro, gente. Refedir foi tão pesado para essa nação. Refedir foi tão cruel com essa nação. Fazer essa parada foi tão ruim que o próprio Moisés que já tinha visto a glória de Deus tantas vezes ficou com medo. e teve que pedir socorro a Deus e falar Deus, o que eu vou fazer com esse povo que daqui a pouco eles vão me apedrejar. Mas aí, gente, segura que vem um misto para vocês forte agora. Mas muito forte. A resposta de Deus para Moisés. Qual que foi a resposta de Deus para Moisés? Eu vou colocá-la aqui em hebraico. Vou colocar essa resposta aqui em hebraico. Avor Avor Lifney Lifney Aam É isso mesmo? É. Avor Lifney Aam Avor Lifney Aam Essa é a resposta de Deus para Moisés. Essa resposta parece até tipo assim o Moisés está chegando para Deus pedindo socorro falando para Deus que o povo vai matar ele. Coloca aí o versículo 5, por favor. Moisés está pedindo socorro para Deus. O povo tem tempo de matar Moisés e a resposta de Deus para Moisés que é Avor Lifney Aam que significa Então disse o Senhor a Moisés Avor Lifney Aam Passa diante do povo Toma contigo algum dos anciãos de Israel e toma na tua mão a tua vara com que feriste o rio e vai. Gente, a resposta de Deus para Abraão foi essa. Atravessa diante do povo. Esse é um míssil que você precisa levar para a sua vida. Lembra que míssil é o que? Objeto teleguiado enviado com o propósito de mudar territórios. Nós vamos mudar território da sua casa na sua vida agora. Avor Lifney Aam Passa diante do povo Meu Deus Até parece que essa resposta de Deus parece que Deus não estava escutando Moisés Porque Deus falou Moisés o povo vai me matar Moisés chegou para Deus e falou Socorro Esse povo vai me matar E o que Deus fala? Manda Moisés para o meio do povo Passa diante do povo Passa perante o povo Se alguém está querendo te matar o último lugar que você quer estar é no meio deles É ou não é? É o último lugar que você quer estar Mas a resposta de Deus parece até irônica Passa no meio deles Avor Passe Atravesse Avor quer dizer atravesse É muito mais do que passar É atravessar Daqui vem a raiz hebraica da palavra Heber Hebreus vem dessa Hebraico A palavra Hebraico A palavra Hebreus vem dessa raiz aqui Atravessa Atravessa Por isso Abraão foi chamado de o primeiro Hebreu Porque ele atravessou de Urdos Caldeus até a terra de Canaã Aproximadamente dois mil quilômetros Ele atravessou Atravessar significa sai de um lugar com o objetivo de chegar em outro e chegue Quantas pessoas ficam com medo de enfrentar situações e elas ficam como eu posso dizer elas ficam circulando andando em círculos em cima do mesmo problema não atravessa de jeito nenhum Ah, mas aconteceu isso comigo e fica chorando a vida inteira porque aconteceu isso com ela Ah, mas é porque eu não consegui o tal emprego e fica chorando a vida inteira porque eu não consegui o tal emprego Ah, mas é porque a minha vida não deu certo porque lá atrás há 50 anos atrás eu não tive a tal oportunidade e fica ali sabe em cima daquilo Atravessa o povo quer matar mesmo o mundo quer matar mesmo não tem refresco não mas a palavra de Deus é Atravessa E atravessa o povo quer matar mesmo E atravessa o povo quer matar mesmo E atravessa o povo quer matar mesmo E atravessa o povo quer matar mesmo